É quinta-feira ainda e essa semana nós tivemos três vitórias muito importantes para a liberdade no Brasil. Educação domiciliar aprovada no Rio Grande do Sul. Nós temos agora zonas de exportação muito mais fáceis no Brasil, o que vai atrair um grande investimento para cá. E nós temos aprovada em comissão especial a possibilidade de canábis medicinal aqui no Brasil e coisas de produção e tudo mais. Vamos entender esses três casos aqui. E para quem está incomodado com esse fundo, esse aqui é provavelmente o último vídeo com isso. A gente já vai amanhã ter o negócio bonitinho aqui, vocês vão achar legal. E se não achar, também é tudo comunista mesmo, fazer o quê? Deixa um like aí no vídeo, se inscreve e vamos entender essas três coisas que aconteceram. Eu gosto de falar disso porque assim, a gente está afundado notícia ruim agora, então quando a gente tem algumas coisas boas assim, eu gosto de fazer um vídeo sobre só para falar assim, cara, ó, se pá não vai todo mundo afundar no mar e morrer, talvez. Aqui dá para ter alguma esperança. E eu sei que isso pode ser até um pouco preocupante para algumas pessoas de ah, não, lá vai, o cara me dá esperança. É, eu sei. Mas, é legal. Vamos lá. Primeiro caso, homeschooling, educação domiciliar aprovado no estado do Rio Grande do Sul. Eu fiz uma live, inclusive, para acompanhar a votação terça-feira, foi terça-feira? Ou quarta? Enfim. Eu fiz uma live aqui no canal, vários de vocês estiveram juntos, muito obrigado a todo mundo que participou, para acompanhar a votação, para ver os argumentos e tudo mais. E, finalmente, foi aprovado em Assembleia Estadual a legalização do homeschooling no estado do Rio Grande do Sul. Tem algumas pequenas exigências de provas, algumas coisas de notificação e tudo mais, mas é o que deu para passar. De zero a dez, eu diria que o texto está em uma qualidade oito, oito e meio. Eu acho que isso dá uma liberdade educacional muito legal. E agora vai para a sanção do governador Leite. Já está sendo combinada a sanção. Algumas pessoas podem se preocupar, mas vai que o cara veta e tudo mais. Não, relaxa. Está bem encaminhado a coisa. E foi para uma margem bem legal de votos, 28 a 21. Então, temos uma segurança interessante aí. Agora, o que foi interessante de acompanhar na sessão é a inexistência da qualidade dos argumentos contrários à legislação. E eu acho que é interessante vocês assistirem. Claro, eu sei que é três horas de vídeo e tudo mais, mas quem tem saco e tal, e realmente precisa daquela faxina em casa, ou lavar um monte de louça, pode pegar o vídeo para assistir. É você ver a qualidade dos argumentos, a inexistência delas ao contrário da sua legislação. Porque você tem um monte de gente argumentando inconstitucionalidade, sendo que ao longo do vídeo eu falo, gente, eu ataquei o negócio da Constituição, ou o Giuseppe lá que vai lá e argumenta a favor e mostra que é constitucional. Você fala, cara, os caras não consultaram isso? Você tem um atrás do outro falando de socialização e tudo mais, sendo que todas as pesquisas mostram que é igual ou melhor do que a escola, né? A socialização no homeschooling é igual ou melhor do que a da escola. Tanto que eu até falo isso várias vezes. Se tivesse uma pesquisa que diz que é contra, você teria uma lei federal que obriga, sei lá, professores da rede pública a pegar essa pesquisa e dar na cara de todo mundo que faz homeschooling. Então, é curioso como os caras não citam nada para fundamentar isso. Inclusive, o ponto baixo da parada, bom, teve vários, mas para mim, pessoalmente, o ponto baixo da parada foi um deputado estadual que falou, não, porque a criança tem que aprender, tem que ir lá na escola para aprender a surrar, a levar a surra. Você fala, porrinha de criança, né? Pô, é fantástico os argumentos, pega o do Cássio Estatal Compulsória, né? Uau. Mas é interessante ver isso, para você ver... Essa é a totalidade do debate contra o homeschooling. É um negócio completamente sem base, impressionante que seja assim, mas ainda assim é. Eu sei que alguns de vocês vão falar, ah, mas tem uma legislação federal também vindo. Sim, tem algumas coisas vindo, mas ainda vamos ver como é que vai ficar a votação, isso não está tão claro ainda, então eu não queria fazer um vídeo voltinha da vitória antes disso estar bem mais estabelecido para, sabe, não criar expectativas. Vamos ver como é que vai ser isso. Mas agora o Rio Grande do Sul se junta ao Distrito Federal como o segundo estado que tem uma legislação de homeschooling aprovada. Você pode dizer, ah, o primeiro estado, porque o Distrito Federal não é um estado. Tá, 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 você entendeu, vai. Segue o baile aí, ok? Segunda coisa que eu falei lá no começo do vídeo, Zonas Especiais de Exportação no Brasil. Sim, existe um troço no Brasil que quem acompanhou o canal ano passado pode lembrar, chamado ZPE, que são zonas de exportação. Empresas podem se localizar lá, se instalar lá, e produzir desde que isso seja para exportação. Isso existe no Brasil, mas é basicamente letra morta, porque a regulação delas todas era uma porcaria, o negócio simplesmente não funcionava. Foi aprovado nessa semana um arco que altera significativamente como funcionam essas ZPEs, zonas de processamento de exportação. Isso deixa muito mais interessante, o que essencialmente permite parques industriais e business privados. Não pode morar lá, ainda não pode desenvolver residências dentro disso. Se você precisar de uma outra lei para mudar isso aí, vamos ver, não sei se, o que pode acontecer nisso. Mas essa é uma das modificações principais. Antes essas ZPEs eram administradas por Estado, ou delimitadas por Estado, agora a iniciativa privada pode pedir, inclusive gerir, como elas funcionam. Empresas podem se instalar nelas e importar maquinário, matéria-prima, tecnologia e basicamente qualquer coisa que precisa importar com um monte de isenção de impostos, tipo IPI, PIS, COFINS, um monte de coisas assim que barateiam essa instalação. E equipamentos instalados, todas essas coisas, tecnologias que são trazidas e tudo mais, não precisam estar dentro da regulação brasileira, o que facilita bastante um monte de coisa e permite também um monte de pesquisa e desenvolvimento que aconteça lá. Desde que tudo que está sendo produzido lá seja para exportação, se vai vir para dentro do Brasil tem que pagar os impostos e tudo mais, mas é um avanço na direção de criar zonas especiais que atraem mais desenvolvimento, de brincar com novas regulações, de brincar com espaços onde você pode ter mais liberdade. Obviamente o que a gente gostaria é que isso fosse imediatamente todo o Brasil, mas se a gente consegue aprovar isso agora, pelo menos você fala, nesses lugares você tem mais liberdade e depois ao longo dos anos você pode falar, você está vendo como o desenvolvimento aqui é muito maior do que o resto do Brasil? Talvez tenha alguma coisa a ver com liberdade de funcionar? Sim, não sei. Sabe, porque você pode usar exemplos de outros países, mas você sempre vai ouvir aquele fantástico argumento de ah, mas isso aí é outro país no Brasil, a história é outra. Aí você fala, não, é, está literalmente dentro do Brasil, certo? Tem várias coisas que podem ser feitas lá que são divertidas, inclusive podem se instalar empresas, serviços, etc., de apoio a essas empresas. Então não é só tipo as indústrias e tudo mais, você pode ter várias outras coisas ali dentro que tem a ver com tornar o funcionamento desse espaço melhor, como eu falei, só não pode moradia, mas isso aí vai numa direção bem legal de mais liberdade para empreender e desenvolver o Brasil de maneira geral ou de como fazer negócios, fazer indústrias, esse tipo de coisa. E, inclusive, como já existe lei de arbitragem no Brasil, você pode ter implicitamente, né, dentro dos serviços disso, serviços de arbitragem dentro dessas zonas. Então, é um avanço. Isso vai atrair investimento? Eu acho que agora sim, a legislação anterior era bem chata, essa atual está bem melhor e vamos ver o que ainda dá para fazer com ela. Mas é um negócio legal. E, finalmente, foi aprovado em comissão especial um PL que libera não só a maconha, canábis medicinal no Brasil, mas também plantio e produção e várias outras coisas dentro da cadeia de produção toda de canábis medicinal no Brasil. Curiosamente, foi aprovado por um voto de diferença, porque, contexto, quando você propõe uma lei, ela vai para uma comissão, primeiro com a Comissão de Constituição e Justiça, depois para outras comissões, mas, dependendo do tipo, por motivos de chato pra caramba, não vou explicar, você pode ter uma comissão especial que trata disso e já manda o relatório que vai para o plenário, que é o que aconteceu com o SPL de canábis medicinal. E, ali, os votos ficaram 17 a 17. Empatou, porque o governo fez um gigantesco esforço para barrar esse projeto, trocaram 10 deputados dentro dessa comissão para tentar barrar o troço, colocaram Osmar Terra Plana lá para falar merda o tempo, a quantidade, eu queria poder deduzir do imposto de renda, o tempo que eu tive que aguentar ouvindo aquele sujeito falando coisa que não tem nada com nada, é um negócio impressionante. Enfim, o governo fez um grande esforço para tentar barrar e ficou 17 a 17, foi para o voto do relator, ele deu a favor, passou. Então, para a galera que fala assim, ah, não vou eleger um, não adianta nada, então, é refutado. E o que é legal desse projeto é que não só ele deixa muito mais claro que canábis medicinal é liberado no Brasil, porque algumas pessoas falaram, ah, mas já é liberado nessa resolução aqui, às vezes, ah, é, sim, e os remédios custam, tipo, mais de dois mil reais. Ok, isso, tipo, é mesmo que você fala assim, ah, todo mundo pode andar de Lamborghini do Brasil, só não anda porque não quer, pô. Claramente não precisa. É, é a mesma coisa que falar isso, entendeu? Mas, enfim, isso libera não só a canábis medicinal, mas também plantio para a produção e aí um monte de gente tentou espalhar a mentira, porque, assim, vamos deixar isso super claro, isso é uma estratégia para barrar esse projeto que foi baseado em vamos mentir até todo mundo acreditar. Ah, isso aqui vai liberar o plantio indiscriminado. Mentira da mais pura, todo mundo que lê o texto sabe que não é isso. Mas, enfim, libera o plantio extremamente controlado para você ter os insumos para produzir remédios e facilita também todos os níveis da cadeia de produção, o que vai baixar para caramba o custo desses remédios e vai levar isso para muito mais gente no Brasil. Então, é legal que não só a gente tem avanços econômicos, mas a gente tem avanços também no que você criou colocado como pautas sociais. Porque, na verdade, é uma pauta econômica se você pensar porque a gente está falando da regulação de produção de alguma coisa. Mas vai entrar no social porque tem toda coisa de guerra contra as drogas e tudo mais que é visto muito mais como uma pauta social e não econômica. Mas, enfim, é legal ver que a gente teve esses três avanços aí. Vai ter alguns cards aqui de vídeos que eu fiz sobre tudo mais, mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.